É esse aqui, o novo trailer do Uncharted? Agora, o Uncharted já é foda, tá ligado? O Uncharted já é foda, o filme vai ser foda. Tom Holland, não é Tom Holland o nome do maluco? Mark Wulfos Wolfberg. Eu achei, desse Uncharted aqui, eu achei que o Tom Holland e o Mark Wulfos Wolfberg, eles se encaixaram perfeitamente no personagem. A Sony sabe fazer isso como ninguém, né? Ficou idêntico ao game. É muito bom, porque a Sony consegue fazer o jogo bom e o filme melhor ainda, né? É outro nível a parada. Outro nível. Tem Zendaya também não, né? Zendaya do barata de realengo? Tem? Deve ter, né? Tem não, né? Vamos lá. Drake, perfeito, né? 5 bilhões, é fácil. Olha lá, Mark Wulfos Wolfberg como Sunavan. Caralho, ficou... Essa parte aqui é aquela parte que tem no jogo, que ele bota o terno, né? Ficou foda. Como tu é igual, Drake. Ah, e essa parte é do 4, né? Que ele encontra o barco. Essa mulher aí quem é? Não que a Sony não tenha caracterizado bem esse personagem. É porque eu já não lembro mais do game. Chloe. Ficou igual, ficou igual. A Chloe, ela é claramente a Penélope Cruz, né, cara? Eu acho. Eu acho que a Chloe é claramente a Penélope Cruz. Só que a Penélope Cruz já tá muito velha. A Sony pensou nisso também. Botou a atriz mais nova, que é a cara da... É personificação da Penélope Cruz. E ficou perfeito nesse papel. Não dá pra tirar... Sem tirar nem pôr. Pra mim, essa aí é a Chloe. Isso aí ia ficar melhor se fosse uma Zendaya. Aí a Zendaya ia ficar melhor. A Zendaya do barata. Aquela ali é a Nadine, né? Caralho, perfeita também. Ó. Caralho, ficou foda essa Nadine. Perfeita. Caralho. Pra tu ver como a Sony engole a Microsoft até nos filmes, cara. A gente viu o filme do... Do... Rala um monte de... Vietcong. Caralho, que porra é essa? Guerra do... Do Vietnã? E aqui... Personagens... Perfeitos, né? A Nadine igualzinha. Igualzinha. Foda. Aí falou um nome ali, ó. Sunavan. Acho que errou, né? Aí falou Sully. Quem é Sully? Não é Sana, não? Acho que é a tradução que tá errada, né? Sana. Sunavan. Eu acho que são todos os jogos misturados, porque essa cena aí é do 2, né? Eu acho que eles fizeram igual o Resident Evil, que fez o Resident Evil último. Agora foi um extremo sucesso, né? Que eles pegaram o 1, o 2 e o 3 e juntaram tudo num só. Ficou foda aquele Resident. Eu acho que eles fizeram essa mesma coisa aqui. Que tem aquela parte lá do navio, do 4. Agora tem essa parte aqui do 3, né? Tem o Drake novinho, que é o do Origins. A Encharta de Origins. Sully é foda, né, cara? Pode falar. É foda no game. E é foda no cinema. Oh, meu Deus! Eu estou muito desculpado! Olha lá o Drake. O Drake nem era assassino aí ainda, porra. A melhor parte de todos os Uncharted é quando chega lá no final do 2. E o maluco chama o Drake de assassino, né? Caralho, aquela parte é foda. Eu joguei os games e falei, caralho, o Drake mata muita gente, cara. Que isso? Saferovich. Saferovich chama logo o Drake de assassino. O Drake fica tristão. A diferença é que o Drake mata os caras do lado certo. Aí, Antônio é bandeiras. Zorro. Olá, eu sou o Gretchen. Isso não é o homem. Caralho, ficou foda, né? Acho que os caras escolheram uns personagens muito bons. Esse trailer aqui me lembrou aquele Tomb Raider, que tem o Tomb Raider, que é a Lara Croft. A Lara Croft, ela fica atrás do pai dela, né? Em todos os games, desde o primeiro. Ela vai pra aquela ilha do dinossauro no primeiro game, atrás do pai dela, que era a caçadora de dinossauro. O pai da Lara Croft é o Turok. Vocês sabiam dessa porra? Vocês não jogaram o Turok, né? E ela fica atrás dele em todos os games, inclusive em alguns games. Já disseram que o pai dela morreu. Acho que até num desses novos aí, o pai dela tá morto. Mas no filme, filho, ela acha uma ilha. Uma ilha, caralho, uma ilha dessas aí que o Drake vai. Caralho, o pai dela tá morando lá na ilha. Igual um, sei lá, um aborígine. Lá no meio da ilha. Tranquilo. Ficou acho que 20 anos lá na ilha. Uma porra dessa. E a Lara já não lembrava mais dele. Aí foi pra lá, o cara tava lá na ilha, morando na caverna. Tranquilão. Não, no filme ele morre, morre nada, cara. Aí fica vivo aquele filho da puta. Acho que ele fica vivo e fica lá na ilha. A Lara vai embora e não. Vou ficar aqui mesmo na caverna. Aí a Lara fala assim. Porra, rapaz, mas você é milionário. Você tem uma mansão. Não, mas aqui na caverna é... Eu tô na natureza, na aventura dos Crofts. Aí a Lara, porra, vambora, pai. Não, não, não. Ele fica lá. Ele fica lá, não. Aí eu acho que eles fizeram essa porra porque daqui a alguns anos a Lara Croft volta pra visitar ele. Aí é uma nova aventura. Entendeu? É uma nova aventura. Vai sempre ser a aventura da Lara... Não tem mais o que fazer. Mas a aventura da Lara Croft vai ser ela indo visitar o pai dela. Na ilha, sempre. Pra ver como é que ele tá. Eu acho que nas mãos da Sony ia ficar melhor, né? Porque. Yeah. A próxima aula. Obrigado.